Saudações mineradores, hoje eu vou trazer pra vocês aqui a manutenção corretiva de uma RX 6700 XT da ASUS ROG STREET Ela tá aqui minerando nesse momento, nessa rig, especificamente é essa daqui, é a GPU Zero Então pessoal, antes de iniciar aqui o procedimento, eu vou justificar pra vocês aqui o porquê de eu ter escolhido essa placa Observem aí na tela, que a temperatura da memória em relação às demais, ela tá muito diferente, tá muito alta Tem placas inclusive que a diferença é de quase 10 graus Então já é um sinal que o thermal pad já tá ficando comprometido, né? Já não tá cumprindo ali com o seu papel Então a gente vai fazer a abertura da placa, vai fazer a limpeza, lavagem do circuito eletrônico aqui da placa Fazer a substituição da pasta térmica, verificar quais são os thermal pads pra gente fazer também essa troca Onde vamos também aqui fazer um procedimento chamado eletrólise Que é onde a gente vai tentar ali ao máximo retirar a maresia, aquelas famosas bolinhas brancas do nosso dissipador aqui da placa de vídeo Bom pessoal, aqui eu já tô com a placa fora, verificar aqui o aspecto visual dela de forma geral Inclusive eu tinha feito uma limpeza dela aproximadamente 15 dias atrás E aí o dissipador não pegou muita poeira Um pouquinho mais normal Um pouquinho sujo aqui Essa é a parte da maresia que a gente vai tentar remover aqui Fazendo um tratamento químico Tá vendo? Esses flocos em um branco que se forma aqui no dissipador Isso aqui é por conta da maresia, né? Essa placa ela passou um tempo minerando uma capital que era próximo da praia E aí ela pode ter aderido aqui essa contaminação e a gente vai tentar remover ela Pronto, agora a gente vai levar ela lá pra bancada Fazer a abertura E análise aqui dos componentes internos Música 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 Bom pessoal, aqui eu já tô com a placa no nosso recipiente Onde a gente vai fazer aqui a lavagem, né? Utilizando aqui o álcool e sopa preto A gente vai fazer aqui a limpeza de todos os componentes, né? Principalmente esses lugares aqui, ó Onde tem uma mancha maior Né? De sujeira aí Devido a Ao longo do tempo aí a placa funcionando Música Bom, aqui eu já terminei de fazer a limpeza A placa já tá bem limpinha, ó Parece que está de nova E aqui é a sujeira que ficou O nosso recipiente Notem que ela tem um pó Ela acaba acumulando uma Muita sujeira, né? E aí agora ela já tá bem Agora vamos partir aqui pro dissipador Então pessoal, a gente vai pra etapa agora de lavagem Do dissipador Com um procedimento chamado Eletrólise A gente vai adicionar aqui Água Com sal E aí na sequência E aí na sequência eu vou mostrar Como é que a gente vai fazer Né? A desinfecção Digamos assim Do dissipador Utilizando aqui também Embarramento de cobre Que é o Metal, né? Que a gente vai acabar sacrificando Pra poder fazer A descontaminação aqui do nosso dissipador Então vamos lá Pronto, aqui eu já tenho aqui a bancada pronta A solução De água e sal aqui Já tá pronta também Já dilui aqui boa quantidade de sal O nosso dissipador Eu já coloquei aqui O fiozinho que vai fazer todo o procedimento Procedimento químico A barra de cobre Que a gente vai utilizar pra sacrificar E vamos utilizar aqui Como fonte de energia Pra fazer essa experiência Uma fonte de computador Tá? Ligado aqui a energia Utilizando aqui o cabo 12 volts Vocês precisam ter muito cuidado Quem não tem experiência Pra mexer com energia Né? Pra não ter que utilizar uma fonte Você pode utilizar também Pilhas Ou aquelas baterias 9 volts Mas eu acredito que A eficácia não seja A mesma No caso da que eu tô tendo aqui Utilizando Essa fonte de 12 volts Mas é sempre bom você ter Um mínimo de experiência aí Né? E o máximo de cuidado Pra poder tá fazendo Esse procedimento Então pessoal Já estamos aqui com a solução pronta Água Adicionada De sal O dissipador Ele tem que ficar Submerso Aqui a barra de cobre Que a gente vai utilizar Pra sacrificar Ligado aqui na nossa Fonte De computador Pra poder gerar 12 volts Que é o que a gente vai precisar Aqui pra fazer Essa experiência Quem Não tem conhecimento Quem tem medo De utilizar O equipamento Ligado na energia Sabendo que aqui Existe um risco Que é água Sugiro você utilizar A bateria Pra poder tá fazendo Essa experiência Tá? No meu caso Eu vou utilizar a fonte Mas com todo o cuidado Necessário Pra que a gente Não corra O risco De ter nenhum Tipo de acidente E aqui ó O esquema de ligação Ele é o seguinte O dissipador Ele vai ficar ligado No fio negativo E a barra de cobre Vai ficar Ligado no fio positivo Aqui já tá ligado Na fonte E eu vou tá Ligando ela E vocês vão ver aqui O procedimento Como é que ele vai acontecer Então a fonte Já ligou E observem aqui A mágica acontecer Ele vai ficar evaporando Essas bolinhas aqui Fazendo A limpeza Tá? Lembrando Esse experimento aqui Vocês precisam fazer Em local aberto Tá? Não façam isso Em local fechado Porque Essas bolinhas aqui Que estão sendo geradas São gases E esse gás aqui Ele é tóxico Tá? Então tem que fazer Em local aberto O tempo que isso daqui Precisa tá Ligado Não tenho como Lhe dizer exatamente Eu vou deixar ligado aqui Por aproximadamente Uns 20 a 30 minutos Vou retornar o vídeo Ver como é que ficou E provavelmente Eu vou ter que repetir Esse processo Tirando a água suja Colocando a água limpa Adicionando sal novamente E repetindo o procedimento Por mais 15 20 ou 30 minutos Eu entendo Que seja o tempo ideal Quando Parar de borbulhar Quando ele não tiver Mais tendo Uma reação química E eu acredito Que já seja o momento Que você tá Desligando aqui O equipamento E fazendo a lavagem Com água corrente Mesmo Do dissipador E a gente Em seguida Vai fazer a remontagem Da placa E verificar Como é que ficou Lá todo O equipamento montado Então Volto daqui a pouquinho Vamos aguardar aqui De 15 a 20 minutinhos E ver como é que vai ficar Aqui eu já tô com a solução Após 15 minutos Veja como é que ela tá Bastante suja Eu vou tá virando O lado da placa Pra poder fazer Na limpeza mais profunda Também Desse lado Que fica mais pro canto E aí daqui a uns 15 minutinhos A gente volta de novo Mas veja que já tá Bem suja a água Então Já foi feita aqui Uma boa limpeza No dissipador Então pessoal Se passar daqui 30 minutos Vejam só O estado Que ficou essa água Saiu todo aqui A contaminação Do dissipador Fica com essa Essa coloração aqui Meia Laranja Alguma parte Com a cor verde Com azul Fica uma bagaceia aqui Esse negócio Então eu vou tá tirando Aqui o dissipador Vou fazer uma lavagem Com água corrente E detergente E vamos ver como é que ficou ele Após esse procedimento Pronto aqui pessoal Placa já remontada Fizemos aqui O procedimento Da troca do termo Ao pad Utilizamos O dessa marca aqui 6 É esse Tec De 2mm Para as memórias Ele mostra Que tem aqui A referência 14.5 Watt E aqui tem a referência Dela E na GPU Utilizamos aqui O nosso Utilizamos aqui A pasta térmica Da Galaxy Pasta que é muito boa Top de linha Bom Agora a gente vai fazer A ligação dela Lá na rig E ver como é que vai ficar aí A temperatura Após essa limpeza Então Tá aqui o resultado Da limpeza Que foi feito na placa GPU 0 Agora Com a memória Em 56 graus Em relação A mesma placa Do início do vídeo GPU 6 Que agora Tá com 58 Então ela tava Com 10 graus Acima do que a GPU 6 E agora Ela tá mais fria Do que a placa Mais fria da rig Então Tivemos aqui Êxito Na troca do termopédia Na limpeza E agora a placa Ela já ganhou Uma sobrevida Futuramente A gente vai fazendo As demais Uma de cada vez Porque dá muito trabalho Pra fazer isso daqui Beleza? Forte abraço aí Não esquece de se inscrever No canal Deixar o like aí Pra fortalecer Um abraço E até a próxima